O anúncio de que o Brasil venderá carne de porco para a China também é muito positivo para a nossa economia. Veja na reportagem de André Rode. Para os produtores de Chapecó, Santa Catarina, a notícia que veio do outro lado do mundo trouxe a esperança de aumento da renda. Mais uma porta que abre para nós e pode ser que Deus ajude com essa exportação, a gente ganhe mais pelo preço do suíno. Inicialmente, os chineses vão importar 200 mil toneladas por ano, o equivalente a 7% de toda a produção brasileira atual. A China é o maior produtor mundial de suínos. Mesmo assim, não consegue abastecer a população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É justamente o potencial desse mercado que anima os brasileiros. Os primeiros embarques estão previstos para setembro. Três frigoríficos brasileiros devem ser os primeiros autorizados a vender para a China. Um seria do estado de Goiás, um do Rio Grande do Sul e um daqui de Santa Catarina. Outras dez indústrias também terão as condições sanitárias avaliadas e podem ser aprovadas nos próximos meses. O Sindicato das Indústrias afirma que a qualidade da carne suína brasileira tem tudo para conquistar os chineses. O animal com mais carne, menos gordura. E com isso, menos teor de gordura e colesterol.